Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Eu sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Tão pura, tão divina, dona do meu coração Um gato na sultina me deixou na solidão Garota, gente fina e um gato passou a mão Quem levou meu amor foi o gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou o terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força dos dentes do meu cachorro Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Mas cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Eu perdi minha menina, minha paixão É tão divina, é dona do meu coração Um gato na sultina me deixou na solidão A garota é gente fina e um gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou o terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força dos dentes do meu cachorro Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor? Eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Eu sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Eu sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Mas se for gata, cachorro pega Como esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa febre em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite, todo dia Me batendo pouco a pouco Covardia E me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso De me amar Como te evitar Não sei se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor no coração Saudade Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixe agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar E como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso Seu jeito mais gostoso De me amar E como te evitar Não sei se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixe agora Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Você só quer me matar Como esquecer de você Escuta aí Esse sentimento pode ser engano E essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto Mas se eles pudessem Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Sei que tudo mudaria Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhava E por mim Que por mim perderam Toda ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso amor Deixa que murmurem Que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor Meu amor está contigo Deixa Para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai Nos separar Não importa o que eles pensem Não importa o que eles pensem Não precisa me dizer Não precisa me dizer O que já sei Não precisa me olhar Desta maneira Vou passar por tudo que eu já passei E o que eu já passei Não foi de brincadeira Não foi de brincadeira Se eu mereço Se eu mereço Não abraço Nem um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar Vou ter que te esquecer Vou ter que te esquecer Todas elas Todas elas sei de cor Não me peço Não me peço Não me peça um abraço Não me peça um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo É sempre assim É sempre assim Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir Você me faz chorar É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer É sempre assim Não vai mudar Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir E você me faz chorar É sempre assim É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Mais uma vez Vou te esquecer Vou te esquecer Nem ao menos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo Vejo nosso amor Vejo nosso amor se afastando Entre nós se colorando Essa saudade Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo Que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós se colorando Essa saudade Estou sentindo Estou sentindo Que aos poucos Você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Não te quero assim Porque a vida assim Já virou solidão Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração 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 Ah, ah, ah É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando eu tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Minha luz da manhã Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha luz da manhã Minha estrada perdida Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade Quem invade Quem invade A minha vida Canto De vez em quando eu canto Pra esquecer o quanto Você já me fez chorar um dia Bate Uma revolta bate Você fez por maldade Pura covardia E nada faz doer Tanto assim Não tem motivos pra você Me desprezar Me faz compreender Sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado Lua e mar Com tudo preparado Pra te agradar O melhor vinho Lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso Que a gente fez Mais uma mensagem no meu celular Dizia E hoje não dá E nada faz doer Tanto assim não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado lua e mar Com tudo preparado pra te agradar O melhor fim, o lugar perfeito Fez tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso que a gente fez Mais uma mensagem no meu celular Dizia hoje não dá Mais uma mensagem no meu celular Dizia hoje não dá Sol brilhando nas ruas Todo mundo sorrindo Mas o meu coração continua perdido E o que brilha em meu rosto Não é a luz do dia São apenas tristezas da minha alegria Tá faltando um pedaço de mim Solidão dói demais pra esconder Quem deixou minha vida assim Não precisa de mim Não precisa de mim pra viver E a chuva caindo Molhando os meus olhos São gotas de sonhos Rolando no chão Trazendo lembranças De um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo Molhando os meus olhos Me leva sem rumo Pro amanhecer Um dia eu esqueço Que a minha saudade Se chama Você E o que brilha em meu rosto Não é a luz do dia São apenas tristezas da minha alegria Tá faltando um pedaço de mim Solidão dói demais pra esconder Quem deixou minha vida assim Não precisa de mim Não precisa de mim pra viver E a chuva caindo Molhando os meus olhos São gotas de sonhos Rolando no chão Trazendo lembranças De um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo Molhando os meus olhos Me leva sem rumo Me leva sem rumo Pro amanhecer Um dia eu esqueço Que a minha saudade Se chama Você E a chuva caindo Molhando os meus olhos São gotas de sonhos Rolando no chão Trazendo lembranças Trazendo lembranças Trazendo lembranças E um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo Molhando os meus olhos Me leva sem rumo Pro amanhecer Um dia eu esqueço Que a minha saudade Se chama Você Se chama Você Você Se chama Você Eu vivo namorando o seu sorriso Igual Igual o mar namora lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora lua Feito uma criança Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar Quer tocar Mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus Nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus Nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus Nunca amei ninguém assim Assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim É de tanto amor que eu fico assim Deus Nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama 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 Eu vivo namorando o seu sorriso E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Se inscreva no canal 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 E aí Eu não quero ter amigos Que te afastem Eu acredito Não importa Minas Olhos de Deus Corpo Nesse Se estou correndo perigo Se estou correndo perigo O tempo Nós não somos mais Não suporto mais Perdoa 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 Ter me deixe Foi uma Perdoa 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 Esse cara Perdoa Perdoa Te amo Te amo Perdoa 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 Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingos de verão ou chuva de verbo? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer, se não é uma ilusão O tempo vai dizer, se é amor ou só paixão O tempo vai dizer, se não é uma ilusão O tempo vai dizer, se é amor ou só paixão Se não é uma ilusão Se é amor ou só paixão Você não acredita, não bota fé duvida Mas eu te dou razão Enquanto me amava, eu sempre abusava Do seu coração Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruir Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar Voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Tudo que apanhou Mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que eu fui É o cara que sou eu Eu sou um novo cara Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Esse cara sou eu O que você quer Me dá Me dá Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.